Desde as 9 horas da manhã deste sábado, uma grande movimentação começou no espaço alternativo Beira Rio em Cacual. Tudo isso por conta do drive-thru, uma testagem em massa contra o coronavírus que foi fornecida à população através do governo do estado de Rondônia. Os testes foram exclusivos para as pessoas que já apresentavam sintomas gripais por mais de 7 dias. O evento faz parte da ação Mapeia Rondônia do governo do estado, que teve início no último dia 3 de junho. Essa ação Mapeia Rondônia é uma ação extremamente importante porque esses testes em massa têm sido feitos no mundo inteiro. No Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, em todos os países da Europa, tem sido realizado. Quanto importantíssimo porque a gente vai traçar um perfil epidemiológico da nossa população. Saber quem realmente é sintomático e está com o vírus, quem não está com o vírus. E é importante porque apesar dos testes não serem 100%, como nenhum teste rápido no mundo é 100%, a gente sempre tem falado isso, mas eles são extremamente importantes para a triagem, porque são testes rápidos. A gente faz um furinho no dedo e em 15 minutos já tem o resultado. Diferente do teste do LACEN, que tem que coletar uma secreção do nariz, da garganta, enviar para Porto Velho, depois que chegar lá demora mais 3 dias para sair o resultado. Esse teste do LACEN é o mais fidedigno, desde que o paciente esteja até o sétimo dia de sintomas. Depois do sétimo dia, aí sim o teste rápido é o mais fidedigno, porque ele detecta os anticorpos, aquilo que o organismo produziu contra o vírus. Nós fizemos primeiro em Porto Velho, esse exame em massa, para que nós pudéssemos então fazer a contagem de doentes, ter um número mais correto de quantos doentes nós tínhamos aqui no estado, temos no estado, para então poder saber como proceder a política de isolamento, quem pode, quem deve ficar em casa, os cuidados, os devidos cuidados, inclusive com a população que tem algum tipo de comorbidade. Então esse é um trabalho da Secretaria de Saúde, é um trabalho pensado em conjunto para trazer o benefício para a população. Lembrando que é uma doença desconhecida, ninguém conhece como o coronavírus age, até porque pessoas saudáveis, casais às vezes saudáveis, atletas, tem caso real de um ficou com um leve resfriado, e outra ficou entubada. Então a gente tem que entender que devemos tomar todos os cuidados de limpeza, de usar as máscaras como nós estamos aqui, manter a distância, o distanciamento entre as pessoas, isso tudo para resguardar a saúde, ou seja, é um protegendo o outro. Foram disponibilizados para o drive-thru aqui no município de Cacoal, cerca de mil testes. Até o meio-dia foram realizados 300 testagens e 16 deram confirmados para o Covid-19. Outra frente de serviço que foi realizada pela equipe de governo, foi a entrega de novos equipamentos para a implantação de novos leitos de UTI em Cacoal. Porém, foi alertada a população sobre a escassez de medicamentos para o tratamento da Covid-19. Trouxemos 10 ventiladores mecânicos para serem montados leitos de UTI, trouxemos também 10 monitores multiparamétricos, esses monitores também são utilizados dentro da UTI. Hoje nós temos um pequeno problema em nível de Brasil, em nível de mundo na verdade. Dois problemas, são bombas de infusão, as bombas infusoras, que estão com muita dificuldade de se adquirir esses produtos, mesmo os hospitais privados em Porto Velho, em Goiânia, em São Paulo, não estão conseguindo adquirir. Por mais que tenham dinheiro em caixa, são produtos bastante raros hoje, são produtos também que fazem parte do rol de equipamentos para as UTIs, e também medicamentos, medicamentos relaxantes musculares e medicamentos sedativos. Alguns estados do Brasil esses medicamentos já acabaram. Durante a ação deste sábado foram realizados um total de 620 testes rápidos, 598 deles deram negativos, 23 testaram positivos para o coronavírus, sendo 19 pessoas de Cacoal e 4 de outros municípios. O deputado, que foi responsável em intermediar a ação para Cacoal, nos relatou que na chegada do governador em Cacoal, ocorreu uma reunião no aeroporto, onde foram relatadas as necessidades da saúde, na região Macro 2, ao mandatário do governo. No aeroporto nós tivemos uma reunião, onde tratamos das demandas aqui de Cacoal, com o diretor do complexo hospitalar regional de Cacoal, passamos para aí as dificuldades que nós temos hoje dentro do hospital regional, com relação à falta de leitos de UTIs, aquela situação toda. Além disso, também solicitei do governador que sejam instalados ali os leitos de UTIs de crianças no hospital Euro de Cacoal, tendo em vista que a UTI pediatra, que antes era no regional, agora será somente para tratamento de Covid. E aí nesse sentido nós pedimos que abrisse ali leitos de UTIs pediatra de crianças dentro do hospital Euro e que seja fortalecido. O deputado enfatizou ainda que estamos caminhando para um possível fechamento do hospital regional e que ele funcione apenas para atendimentos ao Covid-19. É na verdade, pelo que está encaminhando e pelo alto número de pacientes, hoje está caminhando para que o hospital regional seja somente para tratamento de Covid. E aí que está a situação. O que nós queremos que o Estado faça? Nós queremos que o Estado contrate leitos de UTIs e montes de hospitais de campanha em outros municípios que hoje Cacoal é referência. Tu já imaginou que a Cacoal seja referência de uma cidade como a de Paraná? A segunda maior cidade do estado de Rondônia? Isso para nós é algo que não é aceitável. O Estado precisa ter o hospital de campanha de Paraná para atender aquela regional. O Vilena precisa aumentar os números de leitos lá, que hoje tem 10, precisa aumentar lá em Vilena, para que a gente possa atender os pacientes de Cacoal e da região da Zona da Mata. E é esse o nosso questionamento junto ao Estado. Obrigado. 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 Obrigado.